Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxos, porra Aê, se tem selo de qualidade tu já sabe, né? É a RT Music, e aê DJ Vitor na SBB Foi nove meses e se passou, olha pra onde ela vai Fazer DNA, pra saber quem é o pai Nove meses e se passou, olha pra onde ela vai Fazer DNA, pra saber quem é o pai Ai, 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 ai Que ela engravidou e tá procurando o pai Que ela engravidou e tá procurando o pai Que ela engravidou e tá procurando o pai Ai, 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 ai Que ela engravidou e tá procurando o pai Que ela já foi no bar, já foi na rodoviária Mas ela não achou e por isso tá estressada Que ela já foi no bar, também na rodoviária Ela não achou e por isso tá estressada Ai, 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 ai Que ela engravidou e tá procurando pai Ai, 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 ai Que ela engravidou e tá procurando pai Esse é o Vitor SB, o brabo da puta Aê, se tem selo de qualidade tu já sabe né RT Music, RT Music Foi nove meses se passou, olha pra onde ela vai Fazer DNA pra saber quem é o pai Nove meses se passou, olha pra onde ela vai Fazer DNA pra saber quem é o pai Ai, 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 ai Estressada, que ela já foi no bar, também na rodoviária Ela não achou e por isso tá estressada Ai, 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 ai Que ela engravidou e tá procurando o pai Ai, 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 ai Que ela engravidou e tá procurando o pai Esse é o Vitor SB, o brabo da puta Aê, se tem selo de qualidade tu já sabe, né RT Biosk, RT Biosk